Música de Abertura Música de Abertura De todas as coisas que vi nas batalhas da fronteira, o piloto é o maior predador. Música de Abertura Um piloto luta de forma diferente. Mestre em despistar o inimigo, torna-te as maiores adversidades a seu favor. Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas é o vínculo entre piloto e titã. Música de Abertura Música de Abertura Agora, sirvo como um fuzileiro na milícia, lutando para libertar a fronteira. Longe de me tornar um piloto, mas quando esse dia chegar, espero ser digno desse título. Música de Abertura 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 Hmm... 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 Vou testar outra. Você pode treinar a vontade. Vem continuar o desafio depois. Hmm... Esse é tiro único. Vou testar essa aqui. Pode conhecer as armas, né? Hmm... Pega longe, isso é bom. Quando tiver terminado, vamos correr. Tá, tem muito recuo. Vamos ver se o recuo continua. Não é, mas tá boa. Ahn... Essa aqui não estava? Hmm... Beleza, vamos lá. Beleza, tem um novo desafio pra você correr hoje. O tempo nominal é dois minutos. Precisa se esforçar mais pra continuar. Siga o fantasma ou encontre a sua própria rota. Hmm... Ok. Os pilotos precisam de um certo equilíbrio em combate. Velocidade é essencial, mas também é preciso atingir os altos. É no desafio que praticamos essas atividades até se tornarem naturais. Bora. Alguns... Esses... Um... 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 Bela corrida. Estou vendo o placar na parede? Você conseguiu um novo recorde. Todos têm pontos fortes e fracos diferentes. Então não se esqueça de correr algumas vezes com outras armas. Encontre mais dicas de como melhorar no placar de resultados. Agora que se aqueceu, se quiser um verdadeiro desafio, você pode enfrentar os fantasmas de outros pilotos. Porém, um aviso. Os pilotos que gravaram esses fantasmas são os melhores do G.R.A. Se você vencer, já vai ser o meio caminho andado para virar o piloto. Vá em frente e corra no desafio o quanto quiser. Quando terminar, tenho algo especial para te mostrar. Já terminou com o desafio? Estou pronto para continuar. Ótimo. Você vai gostar disso. Chegou a hora de você aprender a outra parte da vida do piloto. O Titã. Vamos chamá-lo deles. É só uma simulação, Cobra. Não é pra valer. Mas primeiro você precisa de mais espaço. Aquele é meu parceiro BT. Ele é da classe Vanguard. Tecnologia nativa da milícia. O primeiro chassi de Titã que nós projetamos. Um que não precisamos roubar da IMC. Vá em frente, fuzileiro. Chame seu primeiro Titã. Ok. Ah, tem que chamar aqui. Olhe pra cima. Bruxelles. Lá está ele. Beleza, fuzileiro. Parece que as coisas vão se complicar. Vou te tirar daí. Desivindão de todos os sistemas não essenciais. Prepare-se, Cooper. Calma, Cole. Ele estava na realidade espiritual para tudo desconfiar. Ele vai estar pronto. Pode copiar. Existe, senhor. Todas as vezes ele fica com as respostas. Atenção, eles estão nos matando. Tentando pelo menos. Foi uma boa sessão. Um dia você pega o jeito. Você ainda vai se tornar um piloto, fuzileiro. Mas hoje não. Sem tempo. Lastimosa. Anderson. Tem o filho da mãe. Vejo você lá embaixo. Vamos ver um planeta novo hoje. Talvez até morrer. Vejo você lá embaixo, Cooper. Boa sorte. Levanta logo esse simulador, Cooper. Me encontre no transporte. As dublagens estão muito boas. Dificuldade. A dublagem está muito boa, hein, galerinha. Muito boa. Muito boa mesmo. Se vocês usarem um fone de ouvido, vocês vão ver como que está. Show. Eu cheguei a jogar o primeiro, tá, galerinha? Zerei o primeiro. Então, eu tenho o meu primeiro contato com o Titanfall 2 agora. Então, vamos lá. Vamos lá. A bomba do São João da Carinha não é uma operação de pesquisa automática. A gente tem que ser um fone de caído. O pessoal, o Rickman está pegando fogo. Estou vendo muitas defesas anti-almitagem. Não tinha nada de surfação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Capso. Estamos saindo. Estamos saindo. Marqueio M500, tive a carnação. Estamos presa na caixa de TV. Vamos cair. Em defesa, sem comunicação. Cápsula Marqueio M500, tive a carnação de pesquisa automática. Ocupante. Brasileiro da milícia. Jack Pupin. Número de serviço. 20131. Estabilizar. 250 miligramas de São Sertanino. Aplicado. Bola. Bora. Bola. Bora. Bora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou no Taua, irmão. O gráfico está lindo. Lindo. Tchau, tchau. 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 Todo mundo BT 72 e 74 Planeta Taiton Local de queda Em Ciclé My Life BT Transfira autorização para o novo piloto Fílculo Bravo Tango 7274 Cooper Pegue meu titã Use o biocapacete e o kit de salto Agora é pra valer Tome conta dele Mas você muda Não prometeu Quando você muda Como você muda 서 Saio Porra Seis Perrin Vamos lá. O nosso capitão foi embora. Para que até se entender, a gente... Eu entendi, meu bacana. Ok, eu vou ter bateria de titã... É regada. Tá, mas deixa eu dar uma exploradinha. Bem bonito, viu? Bem bacana. Bom, nosso objetivo é pegar as baterias, né? Mas eu gosto de dar uma pisoiada. Será que tem alguma coisa? Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. O jogo está respondendo muito bem, galerinha. Posso nem observar o gráfico, já vem um inimigo atacando. Ô, carniça. E voado. Antes de entrar, a colheira aparecer. K1 está a força. Prego antigo, K1. Preciso de vocês na instalação de testes. Alpha 6, real ou carta na base de apoio. Entendido. Vamos lá. Tá. Deixa eu só... Estou querendo melhorar o brilho. Estou tão fã de brilho, 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 brilho. Estou bem melhorar o brilho, 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 brilho. Estamos indo para o finalizador da IMC, grade 772981 do mapa. Alguém na escuta? Acentagem do Air, o segundo batalhão que é publica. Nós ouvimos com... Vamos buscar tocar até vocês, através da estação de treinagem. Entendido. Fiquem atentos. Vão, desligo. Beleza. 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 Fiquem atentos. Me sentem certo que trabalhamos. Uma medalha? Não estou nem aí para quem dá as ordens. Please, que os mercenários... A gente recebe do mesmo jeito. O que importa é que a cruz da montanha ligue conforme planejado. A milícia da montanha é um parceria. A milícia da montanha vem... Vem... Vamos encontrar vocês. Olha a boca. Bom, galera. Enquanto tem muito diálogo... Eu vou falar só quando realmente der mesmo. Para não cortar o diálogo, tá? Eu posso ir de stealth. Ou eu posso ir pecando. Ah, o cara está no meio do mato. Não, eu gostei dessa arma. Essa arma aqui é boa. Tome cuidado. Você é o piloto da milícia. Você é o piloto da milícia. Você é o piloto da milícia. Está doido? Morre. Não, eu gostei. Não, eu gostei. Não, eu gostei. Não, eu gostei. Vamos lá, Piu! Caralho, cara. Hum, achei que ele conseguia pular ali. Que bosta. Ela não é efetiva. Não é efetiva. Ela não é efetiva com a tag assim. A boca. Hum, beleza. Tá fuzil de perceção. Eu acho que já pode descer aqui. A boca. Tá fuzil. Tá fuzil. Tá fuzil. Ok. Quero só ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada não. Mais armas. Tá fuzil. 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 Um parceria tu que tem. Não tem nada. Nesse é que fosseА. Sculpe aí, tá? Eu não sei se essa água eu posso pisar. Beleza? Tem mais aí? Bora. Vou usar a camuflagem. Vou usar a camuflagem. Prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra. Vou usar a camuflagem. Prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra. A camuflagem foi enviada para destruir uma instalação de pesquisa da INC no planeta Taipa. Prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra. Sério? Prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra. Aquele cara não me assusta. Não tenho medo de mercenário, não. Ah, agora eu vou tentar a lista. Quer ver se colocarem uma arma na sua cabeça. Energia baixa. Energia insuficiente. Potência em dois terços. Núcleo de dados reiniciado. Sistema ocular ativado. Ajustando o foco. Você está bem, piloto? Acho que sim. Espera. Você acabou de me chamar de piloto? Sim. O falecido capitão Lastimosa lhe concedeu a patente provisória de piloto interino. Parabéns pela promoção. Você pode me chamar de BT. BT. Entendi. Meus sistemas estão reiniciando. Mas uma terceira bateria aceleraria o processo. Ficarei aqui. Ok. Beleza. Vamos pegar a bateria. Se eu puder andar, irei te auxiliar através do rádio no capacete. Ok. Vamos lá. Buscar outra bateria. Minha motor. Então, como você pode me chamar de bateria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A análise é o padrão de voz e indica que estão mentindo Ah, não se preocupa, BT, eu não vou a lugar nenhum Entendido, mas recomendo que saia daí Equipes de busca da IMC não estão longe A caminho, a caminho Cuidado, piloto Boa Coitado Não deu nem tempo de chegar no chão Não deu nem tempo de chegar no chão Velho, você não sabia? Nada não, talvez eu não toque o restaurante Piloto, meus sistemas de mapeamento reiniciaram A emboscada contra a nona fronta da milícia nos fez aterrissar muito longe do destino original Estamos situados em território hostil Cuidado, não podemos tardar aqui Quanto tempo serviu com lastimosa? Capitão lastimosa vingou-se comigo há 973 dias Sinto muito, vocês deviam ser próximos Ele é um acidente piloto E um bom amigo Sabemos que há sobreviventes da milícia na área Acabou Que vai ser nem alguma coisa? É, bonita Isso é foda, hein? Ah, cara Que trem chato, hein? Tchau Tchau Toma Toma Ah, que isso? Você já me viu? Tinha que ser o droide, né? Não Ah, o androide me viu, cara Porra de androide chato Fiz tudo certinho Aí vem o androide me ver Fiz tudo certinho Fiz tudo certinho Está doido? Destrói a carnicia. 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 Filoto, seu traje possui uma camuflagem de emergência. Ela pode te ajudar a sair de situações perigosas. Destrói a carnicia. 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 aqui estou sem munição mas eu gostei dessa arma viu o arminha gostosa em galerinha e aí o coco Eu não queria se fazer daquela arma, né, mas... Se tivesse ficado calado, ele ia ficar vivo, né? Você é bobo? Bom, vou pegar uma bazuca ali... Vocês não estarão sozinhos lá. A IMC deve o sucesso dela, a indiferença dos outros. Eles aproveitam os outros inimigos, propondo que eles troquem liberdade pela sensação de segurança. Só você vai recuperar a esperança em algum momento. PT, tem alguém vivo nessa nave? Não. Os sessões não detectam vida no MCS James McKellen. Mas 90% das cápsulas de fuga foram agitadas. Ainda há esperança. PT, de quem é essa forte? Essa é a comandante da Marauder Corps, uma divisão do Grupo de Reconhecimento Especial da Milícia, ou GRE. O nome dela é Sara Briggs. Beleza Beleza, conseguiu minha bateria É, eu acho que é pra cá, é pra cá mesmo Beleza É, eu acho que é pra cá Olha, tem um capacete ali Beleza É, eu acho que é pra cá É, eu acho que é pra cá É, eu acho que é pra cá Os drones são batedores da IMC Os reforços inimigos virão em alta direção Precisamos completar o vínculo neural imediatamente Beleza Última bateria, meu costo, chegado Energia e incapacidade total Primeiro temos que efetuar um vínculo neurológico para continuar Por favor embarcar quando puder Bora Beleza Protocolo 1 Vincular ao piloto Estabelecendo vínculo neural Vínculo neurológico concluído Fuzileiro Jack Cooper Você está confirmado como piloto interino do BT-7274 Protocolo 2 Cumprir a missão Minhas ordençam para continuar a Operação Especial 217 Reunir-se com o Major Ederson do GRR Detectando tropas inimigas se aproximando Protocolo 3 Proteger o piloto Reiniciando sistemas essenciais Escudo Vox online O Escudo Vox segura as balas de mísseis disparados contra você Solte o botão para lançar de volta os objetos capturados Esperar Esperar Minuto, a cápsula ACOLIGHT está ativa Ensina as avências de ombro mire em múltiplos alvos Quanto mais tempo você pressionar o botão Mais alvos irá atingir Círculo neural concluído. Controle de arma primária em movimento reestabelecido. Boa! Círculo neural concluído. Círculo neural concluído. É melhor nos apressados. Boa! Massa demais, hein, galerinha? Massa demais! Vou colocar como tempo extra, tá, galerinha? Que o jogo tá muito gostoso, tá muito gostoso de jogar, então... Tá bem, bem empolgativo. A gente pode jogar também na manete, tá, galerinha? Então é opcional. Você tem tanto no teclado e tanto na manete. Os dois estão respondendo muito bem. Piloto, a IMC continuará nos procurando. Nossa única chance de sobrevivência é reunir com o Major Anderson a 60 quilômetros do nosso local. Precisamos improvisar e nos adaptar para sobrevivermos. Aqui é um Ombate 32. Estamos sofrendo muitas baixas aqui. Tropas da ministra, nos ajudem. Já sofremos muitas baixas. Ombate 32. Ombate 32. Ombate 30. Ombate 32. Já sofremos mais baixas. Ombate 32. Ombate 32. Ombate 33. Ombate 32. Se você acha que vai mudar essa coisa, então ganha de guardar. Ah, está ficando bem quente aqui. Beleza. Beleza. Beleza, pegamos a energia. Beleza. 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 ắt thee. Beleza. Eu queria pegar essa aqui. Ah, beleza. Munição, munição. Beleza, bora. Ah, as armas. Tá uma vantagem tática. Ótimo. Uma nova arma de Titã vai cair bem. De acordo. A IMC está bem equipada com armas avançadas de Titã. Peraí. Elas serão de grande valia para nosso sucesso. Piloto, com o equipamento do Tony podemos travar a mira nos inimigos e atacarmos com mísseis de atos. Isso será útil em combate de Eiffel. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Uhul! Uhul! Atenção, 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 atenção. Minuto, há uma segunda retiradora de consulta em dia de nossa passagem nesta estação. Procure uma interface de controle na área. Valeu! Valeu! Subiu! Continui atirando! Não tem que sair! Não tem que sair! Não tem que sair, não tem que sair! Vai! Não tem que sair! Não tem que sair! Não tem que sair! Não tem que sair! É obrigatório usar roupas de proteção enquanto estiver na estração! Uma porra! Que que é isso? O negócio explodiu! Explodiu! Caramba! O inimigo perto das treinagens... Alguém viu? Pra onde ele foi? Não estou vendo! Olha aí! Ah! 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 Ainda não. Tem que sair! Pois! Uh! EAN's! But this guy... 備icar in italiano.. Have me accept it! Cai onde? Comecy! Good! This guy! It's a killer! Porra de recuo, hein? Porra de recuo, hein? Ok. Hum! 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 Gostei! Mais alguma coisa aqui? A porta tá fechada. Tá fechada. Hum! 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 PILOTO! A câmara de segurança prendeu na sala de controle, precisamos de outra saída. A única alternativa é nos separarmos. Tenho! Entendi. Uma saída próxima provavelmente conduzirá ao interior da reciclagem. Pilotou, estou vigiando os seus movimentos. Recomendo procurar uma saída. Pode deixar, BT. Você também. Entendido, pivoto. É muito massa essa inteligência artificial, né? Fala a boca. Fala a boca. Fala a boca. Ah. O que é esse aí? Acessando arquivos. Kane, um mercenário geralmente associado aos superpredadores. É um famoso fornecedor e usuário de narcóticos. Ah, não. 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 Ah. 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 Beleza, vamos lá. É bom ver um piloto amigo, senhor. Nosso esquadrão está tomando uma cursa. Eles precisam de ajuda mais à frente. Opa! Não vou ficar com essa aqui. Tem uma fraqueza pelas costas. É, ela tem um recuo bem grande. Ela não recarrega não. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Espera aí. Ah, ela recarrega. Ah, entendi. Ela recarrega automaticamente. Então... Finalmente! Aí vem ele! Estão se liberando! Eu não sei se vocês estão escutando aí, mas tem um barulhinho que está parecendo que... Se a gente está chiando... Isso é radiação, tá? Tchau! 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 Eu acho que aqui eu não posso andar não, hein? Atenção, a um braço é falecido na subjunção 3A, solicita-se remoção imediata. Aonde estou indo, BT? Precisamos avançar por esta instalação e continuar até o ponto de encontro com o Major Everson. É a nossa única chance de supervivência. É a nossa única chance de supervivência. Não confundi-o aqui. Mas está de boa, por mais que a... Está doido? Tomou um tiro e queimou a roupa? Lá vai, Modern Media! Ah, eu não tenho bomba. Sem bomba, sem munição. Suco desse. Oh, arma! Você demora demais carregar. Nossa! É boa isso, né? Mas, nossa! Demora muito carregar. Recuo! Tem muito recuo! Tem muito recuo! Tem muito recuo! É! É! O recuo! É! É! Cadê? Pra onde ele foi? Não vejo nada. Pera? Nossa, que demora. Pera? Não vejo nada. Vindo pra cima da milícia. Pera? 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 A A B B A . Pera? Abra! Pode parar, seu equilíbrio é o pato à zona. Começa o órbito. Bom, possui resistência perigosa, filtrando a sensação autônoma de tempo, típula 3. PILOTO, TENHA CAUTELA. Estou muito cuidado, querido? Cadê você? Estou seguindo o fluxo da lama. A corrente mais adiante está forte e incendi com uma saída. Continue por aí. PILOTO, NOSSAS ROTAS IRÃO SE SOBREPOR LOGO À FRENTE. Estou morrendo de saudade. SUA MORTE VIOLARIA O PROTOCOLO 3, PESQUISANDO COMO INIBIR SAUDADE. Ah, esquece. Tentei ser sarcástico aqui, mas o robô não entendeu. Tá certo. Ah, bom te ver, parceiro. Também é bom vê-lo, piloto. O controle para desativar o fluxo da lama está na próxima sala, marcando na sua interface. E aí E aí E aí Acho que é por isso que eu vá com o agrenamento. Se quer que faça um alto direitinho, já em casa. Se leva, claro, já deu. Eu vou descer. Está incrível. Desceu alto. Iniciando o sistema de retraso de junho. Parada com a gente iniciada. Meia essa arma, viu? Pô. A caixoneira de lama não tem alta concentração de metal pesado. Isso está interferindo nos meus sistemas de mira. Então eu vou fazer o trabalho sozinho? Por hora, sim. Oh, bosta. Eu caí em cima do negócio. Vamos ver. Cornice. Cornice. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Desligamento da bomba ainda. 20%. A caixoneira de lama não tem alta concentração de metal pesado. Isso está interferindo nos meus sistemas de mira. A caixoneira de lama não tem alta concentração de metal pesado. Disparar as cegas na direção da área de combate do meu piloto seria violar o protocolo 3. Desligamento da bomba ainda. 40%. 50%. 40%. 40%. 40%. 40%. 40%. 40%. 90%. Tô todo mundo de doido aqui porque os robôzinhos estão correndo atrás de mim. Alô? Desligamento da bomba aí, 50%. Ah, veja, esses robôzinhos são chatos, cara. Nossa, esses robôzinhos são chatos. Olha, esses robôs são chatos. Ah, porra dos robôzinhos chatos, cara. Os robôzinhos chatos. Fiquei no saco. Olha, que carniça. Olha. Caniça de robô chatos. Desligamento da bomba aí. 90%. Tem minutos. Tem minutos. Um parque de restaurantes. É um parque de restaurantes. Valeu! PILOTO INIMIGO, SE PREPARE! A BOCA? PILOTO, A BATALHA FOI DIFÍCIL. VOCÊ TEVE UM BOM DESEMPENHO. DEIXE REGISTRADO PARA CONSULTAS. IDENTIFQUEI UMA SAÍDA NESTE LADO. POR AQUI. SÉRIO? AH, SÉRIO? É MAIS DIFÍCIL QUE EU PASSO AGORA A PORRA DO TREN DE PULAR. RETOMADO CONTATO VISUAL COM O PILOTO. INICIANDO FOGO DE APOIO. PERIGO IMINENTE. SONAR ONLINE. ALGTOR. RETOMADO CONTATAR DIABILENTO. A BATALHA FOI DIFÍCIL. VOCÊ TEVE UM BOM DESEMPENHO. RETOMADO CONTATAR O PILOTO. A BATALHA FOI DIFÍCIL. VOCÊ TEVE UM BOM DESEMPENHO. Desempenho. Deixe registrado para consultas. Identifiquei uma saída neste lado. Por aqui. Ah, velho. Que carniça. Controles transferidos ao piloto. Protocolo 2. Cumprir a missão. Minhas ouvidas são para continuar a operação especial 217. Reunir-se com o Major Ederson do G.R.E. Ninguém te convidou para a festa do game. E é por isso que você bugueou. Mais um herói desertor. E com o titã do G.R.E. a classe fanquart. Agora sim. Tá, vamos trocar de arma. Bom que o robô dele é cheio de sangue, né? Vai embora, seu peito. Vai embora logo. Afinal, é só o que eu estou dizendo. Vou te arrecadar na escola. Mais retroscoso. Acabar com esse seu titã. Né? Podemos continuar botando. Pode fugir, pode se esconder. Mas de um jeito ou de outro, esse titã vem pra mim. O que tá se esconder? Não sei, né? Continua. Continua. O que é com os tiros? Eu posso continuar o dia todo e a noite toda. Mas que sim, uma hora é uma cidade. Cadê ele? 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 Não! Toma! O rádio no capacete do game está intacto. Aconselho pegá-lo! Toma! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A capacidade de descriptografar a comunicação inimiga tem bons resultados na história da guerra. Temos vantagem. Para sobreviver, temos que ir em frente. Gerard Cooper. O Major Anderson foi por aqui. Talvez seja um atalho para o ponto de encontro. Recomendo continuar. Transferir o controle ao piloto. Cuidado onde pisamos. O que estamos fazendo aqui, BT? Precisamos avançar por esta instalação. Para dar um ponto de encontro com o Major Anderson. É a nossa única chance de sobrevivência. O que lugar é este? Acessando arquivos. Desconhecido. Ash, aqui é o Blitz. Está ouvindo? Câmbio. Aqui é a Ash. Prossiga. Kane não está respondendo. Acho que o piloto da milícia está querendo bancar o Ash. Ele deve estar indo aí. Vá, tio. Bem entendido. Ash. Parece que ele tem medo da gente, PT. Provavelmente. A facção dos superpredadores é uma das mais implacáveis organizações mercenárias afrontadas. São criminosos de guerra. 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 Oh! Tchau! tem matou tem matou tem matou tem matou tem matou Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Piloto, piloto, preciso de auxílio. Parece que a segurança automatizada desse lugar capturou o Titã. Lá vai a granada. Filoto, piloto, IL. Coooou isso aí. Sim... Onde é que é isso? Siga o encanamento até os andares inferiores. Alerta, perdendo contato. Siga o encanamento até os andares. 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 A gente vai sair dessa, PT, aguenta aí. A sua confiança de que haverá reencontro é animadora. A capacidade de manter o otimismo é a marca de um bom piloto. A gente vai dar de cara com essa carnícia. A gente vai dar de cara com essa carnícia. A gente vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. A minha mãe vai dar de cara com essa carnícia. Vamos lá. Vamos lá. Ah, velho. O robô chato, mano. Caralho, isso é só. Que estranho chato, velho. Estraga o jogo desse jeito. Está aqui, Eliane, disse que a voz é na linha de montagem. A voz é na linha de montagem. A voz é na linha de montagem. Ah. 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 Hey. Ah. 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 Nossa, cara. Acionado o cenário da cúpula de simulação. Ah, velho. Eu subi, né? Só que você me julgou lá embaixo. Ah, velho. Carregando o cenário 127 na cúpula de simulação dinâmica 314. Vem, 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 vem. Enviando cobaias da milícia. E aí? Faça teste, prepare-se. Nós falamos que nós vivemos ao último. Carregando, eu vou pegar minha arma. Olhem, o que voltou? Agora nós temos uma volta. Você é o povo. Fica em formação. Olhando pra frente. Cenário 127 carregado. Vamos começar essa arma. Enviando os testes. Peloto, seus batimentos estão acelerados. Você está nervoso? Digamos que sim. Seus batimentos cardíacos estão acima de 170 por minuto. Se possível, há algum lugar para repousar. É, pode deixar comigo. Iniciando o programa de testes de Reaper da IMC. Nossa, regaçamos meus soldados. É enviado mais um Reaper para o cenário de testes. Ah, não, não, não. Vocês não são bozinhos, não, mano. É, né? Dirija-se à curva 314 imediatamente. O objetivo é destruir o risoto da milícia. Está claro. Então, claro, isso é uma coisa que você... Ah, não! Essas aranhas! Porra, mano! Essas aranhas! Essas é chata demais! Nossa! Enviado mais um Reaper para o cenário de testes. Estas aranhas! 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 O piloto desapareceu! 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 Atenção, se livrando, danos ao caço. 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 Amém. Amém. Atenção, se livrando, danos ao caço. 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 Vamos pegar a primeira. para onde? Tchau, tchau. 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 Boa. Tchau. 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 Com o Major Anderson. Que frieza, BT. Correto. A temperatura atual do Anderson é 17ºC, abaixo da linha de sobrevivência humana. Se me trouxer o capacete do Anderson, posso analisá-lo. Ah, já estou aqui, hein? Com a morte no Anderson, o comando da Operação Especial 217 agora pertence a você. Parabéns pela promoção, piloto Cooper. Estas são as instruções da missão que a comandante Sarah Briggs, do GRE, passou para a Anderson. Major Anderson, interceptamos comunicações da EMC há duas semanas. Acharam alguma coisa em Typhoon. Foi provocada uma enorme explosão de energia neste local, criando distorções temporais. que era o GRE em campo para infiltrar a instalação. É entendido. Vou achar respostas. Este dispositivo de pulso que recuperamos na Operação Grizzly irá protegê-lo. Já sabemos que a EMC contratou o Kubemplisk e seus mercenários para proteger algo muito importante ali. Então tome cuidado. E Anderson, eu odeio a burocracia de quando um soldado morre. Então não entre sozinho. O GRE é uma equipe. Parece que os dados reunidos pelo Major e Anderson estão incompletos. Temos o dever de cumprir e concluir a Operação Especial 217. Sugiro que localize o dispositivo de pulso do Anderson antes de tudo. O que a gente vai fazer agora? Nossa missão foi atualizada. Detectei uma brecha no pé de serviços de segurança. Vou providenciar acesso. Ficarei aqui para analisar a estrutura anular enquanto você vasculha a instalação atrás de informações do seu dispositivo. em conta de uma coisa levemente. Oεια! Uma das coisas. That's a necessidade. A specifia é a caixa de controle e um empate. Boa! A próxima vez você pode me arremessar. Registrar-se. Tô. 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 Boa! Oiente! Tô! E aí. Detectado o pessoal sem autorização. Ativar serviço internacional. 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 Bom 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 Como que é coisa temporal Nem preciso dizer, né Que eu tô voltando no passado, né Hum Massa demais, hein Muito Massa Que eu tô voltando no passado Que eu tô voltando no passado 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 Sinto muito, Anderson. Olha lá. Piloto Cooper, transferi algumas das minhas funções de I.A. para o dispositivo, permitindo a comunicação durante cronossaltos. Pela última vez, indo para a pesquisa de modo e fora. Tendo apoio e resto da C.C.D.S. e montem o ponto de estrangulamento. Acionadas mais redes laser. Vamos cercá-lo. Contato! Estamos atacados! Cadê? Perrou o inimigo chegando! Calma, Jair! Eu vou te mexer no sozinho! 10.33, limites! Controle, entramos em contato com o intruso, mas a movimentação dele é irregular. Vou para a pesquisa de novo. Voltamos aqui! Tô com a pesquisa de novo. Tô com o indignamento de engenharia robótica para análise do projeto. Cortura de formal, engenharia robótica. Olha que massa, os caras que eu matei, o robô foi mal. Olha que massa. Imposição, acionando torre de tiro no corredor do sudeste. Selo, fortemente armado e perigoso. Ah, saquei. Selo, fortemente armado e perigoso. 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 Atenção. Se não testarmos o poder da arca agora, talvez nunca mais apareça outra chance. Selo, fortemente armado e perigoso. 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 Selo, fortemente armado e perigoso armado e perigoso armado e perigoso. Selo, fortemente armado e perigoso. Selo, fortemente armado e perigoso. Selo, fortemente armado e perigoso. Vamos lá. Nossa! Oh, troço! Vamos lá. 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 Coitados morreram. Vamos lá. Oh, bicho chato. Vamos lá. 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 Oh! Não, mas o verdadeiro piloto da milícia se arrisca pelo bem-estar dos outros, tal como fizeram o Major Anderson e o Capitão Lastimosa. Para, para, para! Beleza! 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 está numa arma com o incrível poder de manipular o espaço e o tempo. Não sabemos quem construiu, mas o fato é que ela é bem antiga. E o mais importante é que estudamos o suficiente para saber ativá-la. Usando essa arma quântica, podemos adulterar o espaço-tempo para atingir o que for, despedaçar planetas em escala real. Nossos esforços de recuperação das montanhas estão quase finalizados, mas falta uma tarefa. Primeiro concluiremos um teste em pequena escala aqui. Ajustar a fonte de energia ou a arca, como nossos colegas a chamam. Depois que fizermos isso, vamos transferir a fonte de energia, a arca, para o teste em escala real. E assim, destruiremos um planeta da milícia após o outro, até eles se renderem. Abriremos um buraco de minhoca para lançar milhares de ondas gravitacionais concentradas. Isso irá despedaçar e estraçalhar cada molécula, cada átomo e todo o ser vivo que seja atingido, resultando em perda total de vida. Mas para não perdermos de vista o objetivo maior, lembrem-se de que tais perdas sempre serão respostas pela marcha irrefreável da reprodução humana. Neutralizando as tropas da milícia de uma vez por todas, garantiremos a verdade, a sobrevivência da raça humana, e lançaremos sua força e alcance para um futuro próspero e brilhante. É, um resumão, né? 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 Filtro, recomendo me encontrar nos anéis para análise do sinal de energia da arca. Filtro, recomendo o sinal de energia da arca. Filtro, recomendo me encontrar nos anéis para análise do sinal de energia da arca. Filtro, recomendo me encontrar nos anéis para análise do sinal de energia da arca. Filtro, recomendo o sinal de energia da arca. Oh! Filtro, recomendo o sinal de energia da arca. Filtro, recomendo o sinal de energia da arca. Vamos lá. Ah velho, ô zubo chato, mano. Zubo chato, cara. Piloto, recomendo me encontrar nos anéis para análise do sinal de energia da arca. Tchau. 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 Mano, que bicho chato, velho. Tchau. 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 da arca. O vei, Os robôs chatos, velho! Os robôs chatos, mano, nossa senhora! Piloto, recomendo me encontrar nos anéis para análise do sinal de energia da arca. Os robôs chatos, velho! Qualquer cripto. Juntos, limієmos, esperem muitas. Os robôs chatos, velho! Vamos lá. Que robô chato, mano do céu, que robô chato. O cara não morre não, velho. É doido. O cara não morre não, velho. 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 1ª missão. Marquei os controles da ponte em subserfaz. Estenda a ponte antes que a plataforma de teste da arma quando estiver explotando. Marquei os controles da ponte. 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 E aí 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 Ó, boa chata E aí E aí Avistado! 35 metros! O alto, pinto contigo! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Ainda tem mais arma ainda. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti